Tereza, você não devia ter voltado. Eu já disse que não é minha culpa a Paloma estar na sociedade. Mas você também não quer tirá-la. Eu já te expliquei que não é tão fácil desfazer uma sociedade. Além do mais, a Paloma não quer sair. Pois então, meu bem, sai a você. Não, Tereza, eu não vou fazer isso. Faz o que você tiver que fazer, mas rompa essa sociedade, porque eu não vou permitir que você fique o tempo todo do lado dela. Você não me deixa outra saída. Vamos ter que terminar o nosso noivado. Amanhã, duas e meia da tarde. Tereza.